Olá, pessoal! Aqui é a Karen Schleser, nutricionista. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre jejum intermitente com vocês. Todas as dúvidas, se funciona, não funciona, como fazer, como quebrar. Porque eu sei que tem bastante dúvida a respeito disso. Então, primeiro, o jejum não é modismo. O jejum é praticado por várias civilizações, inclusive religiões. Inclusive, um dos estudos que a gente mais encontra em revistas e jornais da área científica são com populações muçulmanas em virtude do ramadã. Aquele período do ano em que os muçulmanos passam por um jejum durante a luz do dia, a luz do sol, e comem durante a noite. Então, a partir de vários estudos, o mais recente foi em 2016, a partir de um médico chamado Yoshiniro. E ele comprovou, ele inclusive ganhou um prêmio Nobel, e ele viu que o jejum é uma das melhores estratégias para se fazer renovação celular e melhorar o DNA. Isso quer dizer o quê? Ele descobriu que, ao fazer jejum intermitente, a gente tem uma grande capacidade de limpeza do nosso organismo, ajudando a prevenir doenças, inclusive como câncer. E aí, a partir daí, o mundo começou a praticar muito jejum. E aí, vou falar aqui um pouquinho para vocês alguns dos benefícios, dos inúmeros benefícios que o jejum intermitente pode trazer para a sua vida. Então, a primeira delas, o primeiro benefício é ajudar na definição muscular. Então, você vê que, além de ajudar na perda de peso, durante o jejum você tem um aumento do hormônio, do crescimento, que é o hormônio GH. Isso ajuda bastante na definição corporal e na manutenção da massa magra do seu organismo. Outro benefício super comprovado, que você já deve ter sentido se você é praticante do jejum, é obter mais energia. Então, se vê que, quando as pessoas estão sob jejum, elas ficam com a energia mais armazenada no cérebro delas, né? Então, todas as vezes que eu como, se eu comer várias vezes ao dia, todo o meu fluxo energético vai para a parte digestória do meu corpo. E com isso, eu perco um pouco de energia mental. Então, ao fazer jejum, se vê que essas pessoas ficam mais focadas, elas têm mais vontade e mais produtividade. Outro benefício maravilhoso é que ela regulariza o apetite, ajuda a regularizar os hormônios da fome e da saciedade, como a leptina e a grelina. Então, é fantástico para pessoas que sentem que precisam beliscar o tempo inteiro, tem muita fome, tem dificuldade para se sentir saciado, porque dá um reset nessa produção de leptina, que é o principal hormônio relacionado à saciedade. Mais um benefício do jejum é auxiliar na saúde intestinal. Então, quando a gente faz jejum, a gente consegue limpar com bactérias patógenas do nosso intestino. Então, já falei aqui em outros vídeos que a gente tem vários tipos de bactérias no nosso corpo, mas elas vivem em competição. A gente tem bactérias boas, as probióticas, e as bactérias ruins, as patógenas. E, ao praticar o jejum, você auxilia o seu corpo a fazer essa limpeza das bactérias que não são interessantes para o seu organismo. Mais um benefício é auxiliar na saúde do sistema imunológico. Então, pessoas que praticam jejum, elas têm uma maior produção de linfócitos CD4, que está relacionado também à prevenção de doenças relacionadas ao sistema imunológico e, principalmente, ao câncer. Então, você tem mais linfócitos circulantes no seu corpo. E, por último, o geralzão é a longevidade em si. Então, o jejum está propiciando essa autofagia das células, que é o quê? Todo santo dia, a gente produz células erradas. Não sei se você sabe, mas todo santo dia, eu estou aqui sentada, eu vou produzir 5 milhões de células erradas, cancerígenas, todo santo dia. E a gente produz e está tudo certo. Quando o corpo tem essa sabedoria, esse sistema imunológico elevado, essas células são descartadas. Isso acontece todo santo dia no nosso corpo. E quando a gente pratica jejum, durante o jejum, é esse período em que o corpo está selecionando quais são as células que têm que ficar e quais são as células que têm que ser descartadas. Então, ao enfatizar um período maior de jejum, que se chama jejum intermitente, fazer jejum e comer, jejum e comer, você está potencializando essa ação do seu organismo de expulsar células que não são interessantes para o seu organismo. E aí, quais são os métodos de jejum? Existem vários métodos, várias formas de você fazer jejum. Eu vou falar três métodos que são os mais fáceis e mais comuns. O primeiro dele é o 16-8. É um método que eu indico as pessoas começarem, que é o quê? Fazer 16 horas de jejum e se alimentar a janela de 8 horas. Por exemplo, se alimentar no período do meio-dia até as 8 horas da noite, ou se alimentar das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite, e fazer um jejum completo durante esse outro período. Então, o jejum 16-8 é o tempo mínimo para você garantir esses resultados do jejum. Formar corpos cetônicos, auxiliar na saúde mental, ajudar na definição, ajudar no ganho de massa magra e otimizar a autofagia do seu organismo. Outra estratégia muito boa é o método Eat Stop Eat, que é o quê? Comer, parar e comer, que é um método de 24 horas de jejum. E depois de um período que, se você começar a fazer o jejum 16-8, você vai ver que, a princípio, pode ser muito assustador fazer um jejum de 24 horas, mas depois vai, flui muito. E eu pratico o jejum de 24 horas algumas vezes, pratico uma vez ao mês, em média. Não indico fazer mais do que isso. E é um período que eu me sinto muito bem, me sinto muito disposta, principalmente depois que passo o jejum. E nesse período, eu não faço nenhuma atividade física. Eu gosto muito de só estudar, só ler, descansar, que é um período que, realmente, a gente não deveria dar muito esforço para o organismo nesse período. É realmente um período para a gente dar energia suficiente para o corpo fazer o que ele tem que fazer. Então, o que você pode fazer? Se você já faz o jejum de 16-8, ao se sentir muito bem adaptado, passa para o jejum de 24 horas. E eu não aconselho a fazer mais do que uma vez por semana. Não teria necessidade. O outro método é o método 5-2. E por que 5-2? É se alimentar de uma forma normal, como você já se alimenta, cinco dias por semana. E dois dias da semana, você vai ter uma diminuição calórica de 500 a 600 calorias ao dia. O que você vai colocar durante, nesses dias de jejum de 500 calorias? Eu preconizo muito uma dieta cetogênica nesse período, porque aí você vai manter o seu jejum. Já falei aqui em outros vídeos sobre dieta cetogênica. Então, não vale você fazer jejum, você se alimentar cinco dias na semana e nesses dois dias da semana, que são 500 calorias, você atravessar a rua e comer um fast food. Não é sobre isso. É sobre enfatizar essa produção de corpos cetônicos e otimizar a limpeza do seu organismo. Então, eu preconizo muito alimentos altamente nutritivos, de preferência gordura, que a gordura vai ser uma grande fonte para continuar o seu processo de jejum. E aí, Karen, o que quebra e o que não quebra? Tem muita falação por aí. E em resumo da história, a única coisa que quebra é comida. Então, assim, se você quer fazer sucos verdes, isso com certeza vai quebrar o jejum, tá? É bem provável que você não consiga produzir corpos cetônicos. E o que não quebra é tudo que não é comida. Então, Karen, posso utilizar meus suplementos, meus minerais, minhas vitaminas? Com certeza, tá tudo certo. Karen, tomo glutamina, tomo creatina, também tá tudo certo, que é mais antioxidantes, TCM, não quebra. Lembra aquilo que eu falei, quando você coloca uma gordura no seu período de jejum, você enfatiza esse processo de formação de corpos cetônicos. Aí, eu não tô falando pra comer qualquer gordura, não é comer um pedaço de abacate, comer um punhado de castanha. O TCM é o único tipo de gordura que vai fazer com que você enfatize o processo de corpos cetônicos. E aí, você pode colocar o TCM dentro do seu café, ou comprar o Super Coffee, que já tem o TCM lá dentro. E aí, você pode seguir com o seu dia, sentindo super energizado durante o jejum. Tá, tô fazendo jejum, Karen. Tô no meu 16 horas, tô fazendo meu jejum. Como é que eu vou quebrar? Olha, tem algumas estratégias aí de como quebrar o jejum. O primeiro deles é sempre quebrar com gordura. Por quê? Imagina que o seu corpo tá todo vazio, tá? Ele tá em jejum, ele tá vazio. E se você colocar muita glicose pra dentro, você vai ter um pico de insulina. E isso pode afetar muito com a sua saúde. Você pode ou sentir diarreia, ou muito cansaço. E principalmente, se você tá buscando a perda de gordura, isso pode fazer com que você ganhe gordura nesse processo de quebra, tá? Ganhe peso. Então, a melhor forma de quebrar o jejum é consumir algo gorduroso. Então, se você estiver quebrando no café da manhã, você pode tomar um café com TCM, ou o Super Coffee, ou qualquer café da manhã que seja fonte de gordura. Você pode consumir algum peixe gordo, como salmão, ou você pode consumir um abacate, ou um punhado de castanhas, e depois fazer a sua próxima refeição. Então, não tem problema se você consumir carboidrato logo depois, mas a primeira refeição tem que ser uma fonte de gordura. Vamos imaginar que você quer quebrar o seu jejum no almoço. Faça um grande prato de verduras, legumes, coloque sua proteína e use alguma fonte de gordura nessa salada. Pode ser um molho de abacate, pode ser azeite de oliva, pode ser sementes, semente de erguilhinha, semente de abóbora. A única coisa que eu não quero que você faça para quebrar o jejum é quebrar com carboidrato. Isso pode ser muito perigoso. Então, nada de quebrar jejum tomando suco de fruta, fruta, tapioca, pão, batata. Isso aí é proibido. Evite. Para quem que não é recomendado jejum? Olha, com certeza eu não recomendaria para grávidas ou mulheres que estão no período de lactação, porque é um período que precisa de energia, precisa de carboidrato, e nada de deixar o corpo estressado. Afinal, o jejum tem esse período inicial que você vai sentir mais estresse no seu organismo. E eu também não indico pessoas que têm um histórico de qualquer distúrbio relacionado à restrição alimentar. Pessoas que passaram por anorexia, bulimia, isso pode ser um gatilho para retomar com essas emoções. Então, por fim, são esses os benefícios do jejum. Renovação celular, autofagia, vai melhorar a sua produção de insulina, ajudando muito na compulsão de doce e açúcar, ajuda no aumento de massa magra, por incrível que pareça. Então, são inúmeros os benefícios e é por isso que eu sou muito fã do jejum. Então, se você está buscando fazer essa estratégia, saiba que não custa nada, é super barato, não tem coisa mais fácil do que o jejum para desintoxicar o seu organismo, e é só começar. Espero que você tenha gostado dessas dicas e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí